Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e neste sábado, dia de nós, rezarmos por libertação. É, nós voltamos nosso olhar para São José e chamamos São José, o terror dos demônios, venha nos dar a libertação ao nosso tempo, tirar todas aquelas amarras que muitas vezes nós temos, muitas que estão dentro da nossa própria cabeça. Nossa, precisamos ser libertos, é, e contamos com a graça de Deus. Já, já, diante aqui ó, de Jesus sacramentado, você já vai preparando o sal, aquele sal de cozinha mesmo, que eu vou exorcizá-lo e abençoar a água. Se você quiser, ligue com as suas intenções, 0 operadora 11 4200 8080 ou o nosso WhatsApp, anota aí nos seus contatos, 11 9300 9065. Bora iniciar a nossa novena. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Novena dos filhos e filhas de São José, nosso Pai, defensor e intercessor no céu. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho. Idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua, pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação. Fortalecidos pelo poder do Senhor, nós temos uma certeza, nascemos para sermos livres. Mas que estágio da liberdade você está vivendo nesse momento? Há muitos problemas espirituais, sim. Padre, o que são problemas espirituais? São só influências do demônio? De fato, parecem ser sócios. Mas o demônio também usa a nossa sensibilidade para até a gente criar demônios em nós. É, você sabia disso? Podemos um dia até aprofundar. Muitos dos demônios que a gente não consegue expulsar, somos nós mesmos que criamos. Por quê? O diabo deixa a semente, o demônio deixa a semente em nós e a gente vai cultivando. Ou seja, vai chocando, como diz na roça, aquele ovo do capeta. E muitas vezes a gente mesmo cria novos demônios. Nós estamos aqui porque fomos livres em Cristo. E é graças a irmãos e irmãs que, como filhos e filhas de São José, nos ajudam nessa missão que este momento pode ser proclamado. Sem medo e com a voz do próprio Deus nos falando. Segue, pois a minha cruz vos libertou. Então, nossa gratidão aos nossos patronos e patronas. Vamos lá agradecê-los nominalmente, pelo menos algum deles, em nome de todos. Vamos lá na nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. O amor que resplandece a vida, a vida que floresce. É, nesse mundo de chegadas e partidas, a igreja que nasce, que somos nós, pelo batismo, celebram os seus jovens, as suas crianças, celebram o teu trabalho, celebram a sua dor, celebram as partidas, as dívidas, a saudade. A gente experimenta tudo isso quando se coloca diante de São José, que é um mestre. No seu silêncio, é um grande mestre da mística cristã. Vamos abrir a urna aqui, no qual ele sonha os sonhos de Deus, sonhando os nossos sonhos e agradecer. Agradecer de Caeté, Minas Gerais, a nossa querida patrona Denise de Souza Ribeiro, Portugal. Agradecer também da cidade de Bebedouro, São Paulo, Leonides Lopes. Obrigado, Leonides, que Deus te abençoe. Com gratidão também, capital da Lagoas, Maceió, a Maria Vânia Lima dos Santos. E também da cidade de Cachoeira de Macacu, lá no Rio de Janeiro, a Fátima das Graças Braga Medina. Agradecer também de Passos, Minas Gerais, a Maria Nazaré Barbosa Rosa. Na certeza que a gente sempre se encontra, colocando aqui, nos sonhos de São José, que sonha os sonhos de Deus, nossos sonhos, para que eles se encontrem, a gente reza e reza com amor. Oração Inicial Iniciemos a nossa novena, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ora, as obras da carne são estas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. De fato, existe uma batalha invisível para além de nós. Essa batalha, de fato, é metafísica, como vai nos dizer a filosofia, que é uma grande batalha espiritual, cujo diabo, demônio, tem vários nomes. Demônio também representa doença interior, mas, de fato, existem anjos caídos do céu. A própria palavra e a tradição da igreja nos confirma isso. Então, se alguém disser o contrário, está trabalhando contra a revelação e contra tudo aquilo que nós conhecemos há muitos anos. Ou seja, ao falar disso, a igreja determina para nós que não é contra homens, nem os seus pensamentos que nós lutamos de fato, mas contra alguém que já foi derrotado e, portanto, é artimanha dele usar de todos os recursos para nos desabilitar numa caminhada. Esta caminhada se chama salvação. Nós não adquirimos a salvação por méritos próprios, não. Recebemos, no alemão, um mapa da vida, traduzido na palavra escrita do Senhor, na tradição da igreja, que é confirmada, sim, pelo seu magistério apostólico, ou seja, que vem dos apóstolos e, portanto, determina ser do próprio Cristo. É aquilo que nós proclamamos na fé trinitária e da fé trinitária por causa de Cristo. Enfim, toda esta dinâmica que nos faz caminhar e que, muitas vezes, vê nos nossos passos desvios. E aqueles desvios que nos derrubam, aqueles desvios que, a partir de cairmos, não conseguimos reencontrar o caminho de novo. E, especialmente, algo que a gente ouviu nesse texto, as brechas que nós abrimos. Se a gente pudesse imaginar uma dinâmica de uma barragem, a gente poderia dizer que são rachaduras. De uma casa antiga, que são furos, problemas aí de segurança. Se a gente pudesse tentar inúmeras dimensões, sei lá, uma bola, seriam furos que permitem com que a graça de Deus exale em nós e a gente acaba perdendo, de fato, aquela noção do Espírito. Ou um caminho, eu diria que são buracos. Buracos que fazem a gente cair e perder, muitas vezes, a noção do caminho. Por isso, eu leio para você, te exortando de uma coisa. O grande e maior responsável pela nossa vida espiritual e por essa batalha, que deve ser feita de vitória, já que Cristo comprou a vitória por nós, são obras nas quais nós devemos nos afastar. Por quê? Colocam buracos no nosso caminho de salvação. Colocam furos na nossa barragem, nas nossas casas. Detemem a nossa segurança, já frágil, porque a nossa humanidade é frágil. E aí vai dizer Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são estas, fornicação, é, não dá para a gente dizer e rezar pedindo a benção, a libertação, para quem vive em fornicação. Ou seja, o sexo fora da graça de Deus. Já é uma maldição. Todo tipo de impureza, libertinagem, idolatria, quando a gente coloca, não é construir imagem de Nossa Senhora, não, mas é colocar a gente mesmo, até o nosso próprio espelho, diante de Deus, achando mais importante as coisas que passam do que o Deus que não passa. Supertição. A gente vive num mundo cheio de macumbinha. A própria mente da gente cria, ou nos coloca mesmo como cristãos, com medo dessa bobagem, sendo que Cristo levou sobre si todas as bobagens para que nós pudéssemos ter vida e a tira em abundância. E assim vai. Inimizades, brigas, ciúmes, ódios, todos os ovos do capeta que a gente favorece e nos geram ainda mais pecado. Mas, contudo, todavia, entretanto, entre todas essas coisas, se forem praticadas, não herdarão o reino de Deus. Vai continuar dizendo a palavra. Por que não herdarão? Por que você pode perder uma herança praticando essas coisas? Porque essas coisas põem buracos e impedem de você andar no caminho do Senhor. Ou, muito pior, te levam você a fazer uma experiência off-road, ou seja, fora da estrada do Senhor. E quando a gente está fora da estrada, me parece que é lógico que a gente não chegue no final do caminho. Agora, a pergunta é, você quer ser salvo? Então, existem muitas coisas que são necessárias deixar para trás. Desculpe lhe comunicar isso. Você quer ser liberto de problemas espirituais? Há muito pecado, muito buraco, muita fragilidade que precisa ser deixada para trás. Peçamos a São José, terror dos demônios, que nos ajude nesse processo de conversão e de libertação neste dia de hoje, sétimo dia do nosso ciclo novenário. Oração a São José Amado Pai São José Amado Pai São José Acudir-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também o vosso cuidado Por esse laço sagrado de amor Que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus E pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus Ardentemente vos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue E nos ajude em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei, ó providente guarda A família do divino Pai eterno O povo eleito de Jesus Cristo Afastai para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro e o vício Assisti-nos do alto do céu Ó nosso fortíssimo baluarte Na luta contra o poder das trevas E assim como outrora Salvastes a morte e a vida ameaçada Do menino Jesus Assim também defendei agora A Santa Igreja de Deus Das ciladas do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que a vosso exemplo E sustentados com o vosso auxílio Possamos viver virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A eterna bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Meu nome é André Luiz Sou da cidade de Lucélia Do estado de São Paulo Quero deixar meu testemunho Sobre como a Rede Vida Foi e é importante Em minha família Neste ano tão difícil Para todos nós Estamos passando por um problema De saúde com uma de minhas filhas Mas estamos enfrentando Todos esses problemas Com fé em Deus Acompanhando a programação Da Rede Vida E em especial A novena de São José Com o padre Márcio Tadeu Temos recebido Muitas bênçãos e graças Pela intercessão De São José Que o Senhor Abençoe a todos Da Rede Vida Ó glorioso São José Cuida da minha família Como cuidou De Jesus e Maria Amém Deus Santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Neste dia de graça, sétimo dia do nosso ciclo novenário Nós nos encontramos sempre diante do amor de Deus Dos sinais sacramentais que Ele nos deixa Como a Eucaristia que está no centro da tua tela Está sendo olhada por você aqui nesse momento de graça E sobretudo, quando hoje nós ao abençoarmos a água e exorcizarmos o sal Lembramos a importância da prevalência desta palavra Que antes mesmo de Cristo vir, o sal já era considerado algo que santificava E com a vinda de Cristo e a autoridade que é dele Não deste sacerdote que apenas empresta suas mãos Nós somos convidados a exorcizar o sal que existe em casa Para que prevaleça a graça de Deus E onde esse sal também for jogado Quem estiver comendo esse sal Possa reiniciar de dentro para fora esse processo de vida e santidade Por isso, neste momento, impondo as minhas mãos Eu te exorcizo sal, criatura de Deus Pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo Pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse a água Afim de curar a sua esterilidade Para que te torne sal exorcizado em proveito dos fiéis Dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem Fazendo fugir para longe dos lugares em que fores lançado Ilusões, malefícios e fraudes diabólicas Assim como todo espírito impuro Intimado por aquele que há de vir julgar vivos e mortos E este mundo pelo fogo Dignai-vos também, Senhor, abençoar esta água Sinal do nosso batismo Que mesmo sendo criatura vossa Essa é agora erigida água benta Sacramental da graça batismal Na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel, valente guerreiro Ajudai-nos no combate diário Rezemos São Miguel, arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe, Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Se vós forem libertados Foi o Pai na terra de Jesus É E esta é a graça que nos torna Todos irmãos Filhos e filhas de São José Se você quer nos ajudar nessa missão Pega aí o seu internet banking Nesse sábado Abre lá Anota aí a nossa chave Pix Nos envie uma transferência via Pix Nos ajudando a constituir cada vez mais Essa novena Chave Pix celular Da novena dos filhos e filhas de São José 11 9 13 00 90 65 Chave Pix celular Aqui da novena de São José 11 9 13 00 90 65 Mas deixa aí nos seus contatos Porque esse também é o nosso abençoado WhatsApp Eu te espero amanhã Domingão Que a gente se reúne Na hora do almoço Eu não sei se o teu almoço É xepa ou se não é Mas eu sei que todo domingo Já é dia do Senhor Então de manhãzinha Se você puder já vai à missa Para a gente rezar tranquilo Meio dia e meia Se você for à noite também Já vai aproveitando para ler o evangelho Porque o dia do Senhor É para ser vivido como o dia do Senhor Se não, como o Senhor vai olhar para os nossos dias Curar nossos dilemas As nossas dificuldades Inclusive amanhã É dia de nós rezarmos Pelas nossas necessidades materiais Então Coloquemos o Senhor em primeiro lugar Eu tenho certeza Que Ele vai deixar um lugar ótimo Para os nossos pedidos Para a nossa oração Te espero amanhã Meio dia e meia Aqui no canal da família São José Nosso Pai do céu Vinde em nós Ao Senhor Das dificuldades Em que nos achamos Que ninguém Possa jamais Dizer Que nos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Em vão São Jo roso Sfâę Feliz Obrigado.